Boa noite, vamos a nossa oração do Salmo 23. Deus abençoe e guarde a sua vida. O Salmo 23 é um Salmo poderoso para abençoar a tua vida financeira. Ele tem o poder de trazer prosperidade. Mais que isso, quando ele faz parte da sua vida, a prosperidade é sobre você. Eu quero te convidar para orar comigo. Você pode orar repetindo as palavras ou mentalmente. E que essa oração faça parte da tua vida. Em cada versículo, que se cumpra todas as palavras. É importante você entrar nesse canal. Cada vez que você quiser ouvir essa oração. Ou você pode receber no seu celular. Clicando aqui embaixo em inscrever-se. Depois no sininho, na palavra todas. E vai chegar essa oração no seu celular. Você crer que Deus quer te abençoar? Eu também creio. Esse Salmo vai trazer a abundância, a fartura e a bênção sobre você. Vamos agora orar o Salmo 23. Repete comigo as palavras. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a água nas ruas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Por que tu estás comigo? A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que você tenha tudo o que você desejar. Que nada te falte. Que o Senhor supra as tuas necessidades. Que em meio à tranquilidade e paz você tenha força para continuar. Que o Senhor te dê saúde. Que o Senhor te guie em todo tempo. E que nos momentos difíceis ele seja socorro presente na hora da angústia. Que você tenha uma mesa farta e que tenha para dar para muitos. Que o poder de Deus seja sobre você. Que nunca falte a presença do Senhor. Para que a sua vida seja transbordante. Que a bondade do Senhor te alcance o favor dele todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor seja derramada sobre você. que elas possam te alcançar todas as vezes que você ouvir essa oração. Que você seja bendito ao entrar, bendito ao sair. Que todos os teus inimigos caiam por terra. Que as portas sejam abertas para você. Que a bênção do Senhor esteja na tua casa. E onde você colocar a mão que o Senhor te abençoe. Que onde você plantar a planta dos seus pés o Senhor te dê por herança. Que você esteja sempre por cima e nunca por baixo. Que você tenha para dar e para emprestar. E que nunca tome emprestado. Que Deus abra a janela do céu e tire do seu bom tesouro coisas boas. Que os teus caminhos sejam abertos. Que Deus te dê estratégias, sabedoria e inteligências para continuar. Que onde você for o Senhor ilumine o caminho. Que seja repreendido toda praga e toda palavra na sua vida financeira. Em nome de Jesus. Que sempre esteja no azul e nunca no vermelho. Que você consiga projetar e realizar todos os teus sonhos. Em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa próspera. Que o Senhor confie em você. Para entregar as riquezas. Porque ele é dono do ouro e da prata. Que essas bênçãos estejam sobre você. Em nome de Jesus. E se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Eu gostaria que você apertasse para que o YouTube entendesse que essa oração é uma oração importante. E também enviasse para outras pessoas. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários o seu testemunho através dessa oração para a glória de Deus. E debaixo dessa oração do Salmo 23, eu abençoo a tua vida. Que você tenha unção da prosperidade. Que a bênção da fatura seja sobre você. Que a bênção dos pastos verdejantes esteja diante de ti. E que a tua vida financeira seja transbordante em nome de Jesus. Abençoe alguém com essa oração. Seus familiares, os seus amigos, mande pelo zap. Eu tenho certeza que ao acordar, eles vão te agradecer. Porque essa oração vai abençoar também a vida deles. Deus abençoe a tua vida ricamente, abundantemente. Em nome do Senhor Jesus.